Olá, meus amores, bom dia. Eu vim aqui dar uma volta aqui vou mostrar pra vocês aqui, dando uma voltinha aqui pra vocês conhecerem um pouco aqui tá chovendo, tá friozinho, né? Mostrando aqui pra vocês um pouco, tá bem? Aqui tá um sábado, é muito gostoso, muito, um friozinho muito bom, tá um clima muito gostoso aqui em Vila Verde aqui na frente é a Câmara Municipal de Vila Verde, né? aqui do lado vou mostrar aqui pra vocês muito legal aqui, muito mesmo aqui é uma pracinha aqui, ó, município de Vila Verde muito bonito mesmo esse jardim, quem agradece que essa temperatura aí, as rosas, as flores, né? Vila Verde eu moro já aqui, já nessa freguesia aqui, já há um ano e sete meses Vila Verde aqui é uma esposa, ali na frente é uma igreja aqui, ó aqui é por trás da câmera, né? muito aqui é a frente da igreja aqui é a frente da igreja aqui é a frente da igreja verdura, essas coisas, vixi aqui, ó aqui, ó uma casa muito bonita e como eu falei pra vocês que aqui a maioria das lojas ainda estão fechadas aqui ainda é nove horas, né? e... espero que vocês tenham gostado viajando nesse passeio comigo aqui uma loja deixa eu atravessar aqui 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 quando a gente vai passar, eles... eles param, né? pras pessoas passarem e... aí